Seguinte, estamos aqui para mais um vídeo no canal, dessa vez a gente vai fazer uma análise de volta rápida em telados Esse vídeo é um bom que foi feito na última etapa, no treino, acho que foi treino classificatório que eu fiz Foi uma volta de 42, é uma volta boa, não é a volta mais rápida que eu fiz, mas é uma volta que já dá pra ter uma referência Então vamos começar, e é isso aí Pode, Júlio, pode começar Pode, vai lá Começar aqui na reta principal, essa reta gigantesca de telados, acho que agora tá bom, não, eu aumento um pouquinho Bom, frear nos 100 metros, essa freada do S, deixa eu até parar aqui, essa freada do S, ela é uma freada muito técnica Eu acho que a curva do S é a curva mais técnica que tem de Interlagos, porque ela parece ser simples, mas ela é bem complexa Porque primeiro que tem essa freada, que é uma freada bem forte, você vem nas 600, você vem a mais ou menos 250 e freia até 90 km por hora pra entrar na curva Ainda não tá no Apex né, tá quase no Apex E de 1000 você vem a 280, 290 e também entra na mesma velocidade, então é uma freada bem forte E por isso é bem fácil de errar, e quando você, as vezes quando você fica lá em Telagos, tem uma parte ali que dá pra ver o S Você vê várias vezes as pessoas passando retas, porque é uma freada bem difícil E é uma freada que você ganha muito tempo quando você acerta E aqui a entrada da primeira perna do S, ela é uma entrada que é uma curva, que você precisa Ó, se você ver o meu traçado, você precisa ficar por dentro até o final dela Porque você tem a segunda perna, é um S né, por isso que chama S do C né E o importante é que você, esqueci agora como é que eu falo a palavra, mas você entra mais devagar na primeira perna pra fazer a segunda perna mais rápido Mata É, você mata a primeira perna, que é a gíria que a gente fala Você mata a primeira perna, pra justamente fazer a segunda perna mais rápido Que você vai ganhar, se você conseguir fazer a segunda perna mais rápido, num traçado bom E conseguir carregar bastante velocidade, você vai ganhar muito tempo na curva do Sol até o final da reta oposta Então vale mais a pena matar a primeira perna e ganhar na segunda Aí carrega bastante a velocidade na segunda perna Vai até a zebra no Sol E o Sol também é uma curva que você ganha muito tempo quando você tá com um pneu novo comparado ao pneu usado Porque você consegue tracionar mais e você consegue acelerar mais E acelerando mais você consegue carregar mais velocidade E você meio que consegue, você consegue controlar a traseira da sua moto no Sol Pra fazer com que ela ou vire mais ou vire menos Então é uma curva que também não é muito fácil de fazer E é muito fácil de ir até pra fora É legal dessa imagem porque ela pega bem o velocímetro né É, agora que não dá pra ver 137 É, 137 tá meio com reflexo Aí bom, na freada da reta oposta vai frear aqui na primeira placa Basicamente Aí baixa duas marchas e entra A segunda perna do lado O que eu costumo fazer nela O que eu costumo fazer nela é É, eu não vou até a zebra na primeira perna né Porque a zebra de fora na primeira perna do lago ela é meio ruim Ela é meio ondulada Porque essa, enfim, sei lá, não é feito pra moto né Então as zebras elas são meio ruins Aí desestabiliza muito Então eu não pego a zebra de fora Aí eu entro com a moto mais estável nessa segunda perna Aí laranjinha também é uma curva bem difícil Que tem como você fazer de dois jeitos o laranjinha Laranjinha dá pra fazer ou passando perto dessa primeira zebra Ou você passar meio que no meio da pista E contornar mais o laranjinha Se você passar um pouco mais perto na primeira perna Você vai ter que frear um pouco antes Mas você vai fazer um traçado mais curto Mas se você passar contornando né Um pouco mais pelo meio nessa primeira perna do laranjinha Você vai conseguir frear mais pra dentro Só que você vai fazer um caminho um pouco mais longo Então tem gente que faz de vários jeitos ali E eu peguei um pouco mais a primeira perna né E aqui essa zebra é Essa zebra de fora é Maléfica essa zebra aqui Porque Eu já peguei ela uma vez e caí E não é muito agradável essa zebra Porque ela Ela tem muita onulação E quando você freia em cima dela Como ela tem muita onulação na frente A frente varre e você Cai de boca então Não é uma sensação muito agradável Não é o melhor lugar pra se arriscar né É que essa curva não tem um segredo Só entrar no Apex Essa curva também o Pierinho tem como fazer de dois jeitos Ou você faz ela em V Que é você pega a primeira parte da zebra Abre aí fecha acelerando Ou você faz ela contornando Que eu acho que é do jeito que eu fiz agora nessa volta Você faz ela contornando Se carrega um pouco mais de velocidade Só que você também perde um pouco mais de tempo na saída Comparado com fazendo em V Que em V você volta acelerando já Por que que você usa um ou outro? Ah Eu acho que depende muito da ocasião Tipo geralmente Quando eu to de pneu mais usado Eu gosto de fazer mais em V Porque aí eu consigo Eu não preciso sair muito deitado Que eu vou acelerando Mas aí quando eu faço com pneu novo Aí quando tem mais tração na roda de trás Eu já faço contornando Que aí não precisa sair muito em pé com ela Aí nesse caso eu fiz contornando o Pierinho Aí deixa até cortar Aí freia no bico de prato Não, no bico de pato Você freia deitado Uma freada bem difícil também E é muito fácil de escorregar a frente Mergulho também É uma curva muito parecida com o sol Porque você faz ela bastante com a traseira E você também Consegue controlar bastante a traseira Nessa curva É um ponto de alta inclinação Em algumas voltas é um ponto mais alta Na pista de inclinação Acabou de passar esse momento um pouquinho Mas dá para ver que a moto ainda está bem inclinada Pelo horizonte Dá para você ver que a moto está bem inclinada Você vê que o horizonte está de cabeça para baixo quase E até você vê aqui as marcas de pneu no chão Que é Que é justamente A saída do mergulho Que muita gente faz com a traseira Que você consegue fazer mais rápido Aí agora freada da junção Freia reto Um pouco de leite De leite apex aqui na junção Porque eu vou Que que é leite apex? Leite apex é o apex da curva O apex da curva é o ponto onde você É o ponto ideal para passar em cima Em cima não Para passar perto né É o apex da curva E aí leite apex é justamente o apex que está depois Ou seja, são curvas que você Não quer pegar o meio da zebra Porque geralmente as curvas Tem um apex que você pega o meio da zebra Mas tem curvas que você Quer pegar a zebra na parte final Justamente para acelerar mais cedo E na junção é isso Porque você quer acelerar mais cedo Porque você tem uma reta inteira pela frente Então vale mais a pena você Matar na freada E acelerar antes Do que se arriscar muito na freada E acabar perdendo saída Aí já sai tentando tracionar bastante Aí faz o short shift E aqui dos 600 dá para fazer cravado Mas como tem bastante buraco ali A gente costuma fazer mais aberto Para fazer de um jeito mais redondo E não se tracionar muito Porque ali um pouco mais por dentro Tem bastante buraco por conta dos carros Aí fica difícil de fazer o café cravado Mas a gente vem bastante por fora e fecha Que aí faz o traçado mais limpo A velocidade foi para 221 Caiu quando se levantou a moto né É A velocidade não passa muito de 251 aí não E aí você vai finalizar a volta Nessa moto né É sim Nessa moto que é 636 Aí A velocidade máxima ali dá para ver que é 250 Mas a velocidade do painel não é É menos É A velocidade alta é muito menos E E é isso Essa é a análise de volta rápida Um vídeo mais curto aí para vocês Mas espero que eu tenha ajudado aí E Deixa nos comentários aí Quem tiver alguma pergunta também né É Quem tiver alguma pergunta deixa nos comentários também E deixa nos comentários sugestões de vídeos que a gente pode fazer aqui Que a gente tá voltando agora com o YouTube agora E é isso Se inscreve no canal Deixa um comentário também como a gente falou Deixa o like no vídeo e compartilha para ajudar a gente E é isso aí Muito obrigado por assistir E vejo você no próximo vídeo Valeu Vai ver Várias que sim Mas